Subiu a placa, subiu o rouco, e está valendo! Piloto numeral 73, larga na primeira fila! Piloto numeral 73, largou na primeira fila! Aí os pilotos, categoria cadete, os pilotos que vão acelerando e acelerando forte nessa categoria. Aonde tem o piloto, e já vai pra cima do rouco, vai fazer a corrida de recuperação, o piloto já não largou bem, ele já não largou bem na categoria cadete. Aí ele vai agora, para que vai fazer a recuperação da corrida, vai fazer a corrida de recuperação dessa corrida. Aí o piloto numeral 73, o Marquinhos para lá do 14, e a Código, e o piloto, jogando para o 14. Aí o piloto, piloto numeral 73, larga na primeira fila! Agrul! 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 Abaазa! E agora o parque fechado 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.